Malfeitores matam e extraem órgãos genitais de um cidadão. Saiba dos detalhes desta informação, mas se és novo por aqui, peço para que se inscreva no canal, assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para o seu crescimento. Uma pessoa foi assassinada e seus órgãos genitais masculinos extraídos no distrito de Milãs de província da Zambésia. O órgão genital estava a ser comercializado ao preço de 35 milhões de coatzas, pouco mais de 2 milhões de meticais. A polícia diz estar ainda a trabalhar no caso que foi despolitado na segunda-feira e que ocorreu no povoado de Maranda. De acordo com o país, trata-se de um caso que deu na passada segunda-feira na localidade de Tenga, povoado de Maranda, distrito de Milãs. Dois cidadãos foram detidos em conexão com o caso, depois de terem sido neutralizados pela polícia na posse do órgão genital masculino. Segundo a Puru, tudo começou quando os referidos detidos contactaram um comerciante na vila sede de Milãs de nome António Chicopa, com o objetivo de lhe vender o produto. Consta que o referido comerciante contactou as autoridades locais de Tenga e o comando distrital de Milãs a denunciar tal fato. Junto da polícia, numa ação bem coordenada, compactou os proprietários do produto e fez-se passar por alguém que tenha cliente e o chefe das operações por compradores. A ação bem protagonizada culminou com a neutralização dos dois cidadãos de 29 e 32 anos, respectivamente. Os dois estão detidos no comando distrital e aguardam por passos subsequentes na justiça. No entanto, o comerciante que ajudou a polícia a deter os comerciantes dos órgãos genitais de estar a passar por uma situação de calúnia e difamação, não só nas redes sociais, como também na comunidade de Milãs. A comandante distrital de Milãs, Alice Avaristo, diz que o distrito registrou a ocorrência de tráfego de órgão humano e que as autoridades estão a trabalhar para esclarecer o caso. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações.